Oi gente, bom pra vocês? Hoje eu estou indo no Projac, no programa do Caldeirão do Hulk e eu vim fazer um mini vídeo pra vocês, ou um vídeo grande talvez né, vamos ver vai ser, porque eu não sei se lá pode filmar, mas se puder eu vou tentar filmar pra vocês aí a gente tá dando ônibus agora, tem bastante gente, tô guardando até no lugar ali gente a bolsa pra minha amiga e pro marido dela, aí a Globo disponibilizou um ônibus pra gente pra levar a gente, e agora vamos ao nosso destitinho, até daqui a pouco E aí Música Assim que a gente chega aqui, na praça de alimentação, a gente recebe essa caixinha Gente, cheguei aqui agora, não problema Olha só que legal A gente está começando a encher Cuidado com a escada, tá pessoal? Quanto que eu adianto para o pessoal? Tá bom? Tá vendo que não vai? Boa noite Música Mostra a gente, boa noite Música É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E aí, brota no bailão pro desespero do seu ex Vai se arrepender Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Ah, ah, vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Difícil tirar com ele Depois que terminou o programa Todo mundo da plateia ganhou esse kit Da Eudora Veio dois batons E uma máscara de cílios Todo mundo ganhou E se você gostou do vlog Se inscreve no canal e dê o like no vídeo Beijos